Música What's up my homies, bem vindos a mais um vídeo aqui no canal do Vini pessoal E hoje vamos falar sobre mais algumas coisas aqui Pessoal eu sei que a maior parte de vocês deve estar a pensar Então Vini, nunca mais trouxe este vídeo Mas é pá, pouco falta Garanto-vos pessoal que a partir da semana Ou seja, da próxima semana a partir do dia 13, segunda-feira Já é possível que eu possa vir a trazer algumas gameplays Entretanto, hoje vamos falar sobre... Não mentira, o meu gato está a morrer Durante esta semana ainda vou conseguir trazer umas gameplays Só que vai ser só gameplays de PC Porque já tem quase tudo Só me falta mesmo só a PS4 e o microfone Por isso vocês ainda não estão a ouvir com esta voz assim no back-up Fatal Eu também não estou... Outra coisa também Eu não estou a falar muito alto Porque eu estou a gravar este vídeo, são 5 e 46 da manhã Mas isto porque eu... É assim, eu já tinha pensado em fazer este vídeo Mas... Eu encontrei mais um jogo Porque o vídeo era supostamente sobre quais é que eram as minhas expectativas para o futuro E quais é que eram os jogos que eu queria trazer para o canal E eu encontrei mais um jogo e eu disse Não é, eu tenho que fazer este vídeo, meu Eu tenho que falar com o PS4 e dizer quais é que são os jogos que eu sem dúvida vou trazer E isto depois da E3, eu sei que já passou há algum tempo só Mas também é importante fazer uma grande pesquisa E só depois é que falar sobre o assunto e não falar nas coisas à toa Então eu fiz uma grande pesquisa em relação aos jogos que foram demonstrados na E3 E eu vou vos falar de 4 jogos que eu sem dúvida vou trazer para o canal Dois deles deram-me um arrepio na pele Que eu disse mesmo, estes dois sem dúvida eu tenho que trazer Então eu vou falar dos dois que eu vou trazer Mas pronto, porque foram jogos porreiros Mas que não me deram aquele hype, como se diz em inglês Para quem não sabe o que é o hype, eu também não sei Mas é tipo aquela emoção quando tu vês ouvir e tu dizes Uau, eu quero jogar este jogo Pronto, então basicamente os dois menos coisas, não é? Menos apetecíveis O primeiro deles, o Call of Duty Black Ops 3, pessoal Como vocês sabem, eu sou um jogador de Call of Duty Que agora está-se a adaptar ao Battlefield Porque realmente apercebindo que no Battlefield existe muito mais variedade Peço desculpa a todos aqueles que se inscreveram no meu canal Porque gostam muito do Call of Duty Mas eu sinceramente, cá dentro no meu coração Estou quase como a trair o Call of Duty, não é? E a começar a gostar mesmo, mesmo, mesmo de Battlefield Mas Call of Duty Black Ops 3 Pela positiva Trouxe-me uma boa Uma boa ideia Aquilo que Vai ser o jogo E não estou a falar só do trailer gameplay Porque a gente quando vê o trailer gameplay A gente tem que ter um bocado de cuidado Vocês agora estão a ver Aqui, exato aqui Aqui em cima Vocês estão a ver aí o trailer gameplay E é importante que vocês tomem atenção a isso Porque o trailer gameplay é sempre mais embelezado E a gente pensa que é uma coisa Mas não é Então pronto Eu fui pesquisar sobre isso Fui informar-me a outras fontes do YouTube Porque há vários youtubers que já meteram algumas gameplays Já estive a ver O jogo está impecável Não tem nada a ver com a defensa do Warfare E esse era um dos meus maiores medos O jogo está balanceado Pelo menos dá a parecer isso Está equilibrado E eu acho que não há muito a falar Vocês provavelmente já estão fartos de ouvir falar nisso Até porque vários youtubers fazem vídeos acerca só disso E eu não me quero estar aqui a especializar Mas sim vou trazer Call of Duty Black Ops 3 Há de ser um dos jogos que eu vou trazer aqui para o canal Outro jogo pessoal Que me chamou a atenção Foi Tom Clancy's The Division Não sei como é que será o single player Nem sei se vai haver Mas aquilo que me interessou bastante foi o multiplayer Como vocês estão a ver o trailer O trailer não A gameplay E o que mais me interessou Foi o facto de vocês poderem jogar com amigos vossos Entre aspas como se fosse um clã E jogarem contra outros clãs E entre aspas Até no gameplay há uma parte em que A gente chega a atrair A gente não, eles Chegam a atrair um grupo de outros quatro jogadores Que estavam Quatro ou três Três, acho que eram três Três Chegam a atrair outro grupo de três Eu estou um bocado de léxico hoje Um grupo de três jogadores Que se aliaram a eles para combater outro grupo Que É assim, é difícil de explicar Mas é assim Vocês pesquisem no YouTube Tom Clancy's The Division Gameplay Para quem percebe inglês Vocês vão perceber a temática do jogo Foi isso que mais me impressionou Que foi a jogabilidade E as coisas que As possibilidades E as coisas que podem acontecer Agora Os dois jogos que Epá, aqui eu fiquei mesmo Wow, what the fuck Que é extremamente Eu tenho que ter este jogo Eu vou jogar este jogo Eu vou trazer este jogo para o canal sem dúvida O primeiro dos meus amigos Vocês já devem estar a calcular Battlefront Foi tipo Eu quando vi o gameplay Eu para já vou-vos dizer Eu não sou um fã de Star Wars Quer dizer, gosto de Star Wars Mas não sou daquele fanboy Como há vários Que gostam bem das cenas Tipo Skywalker Mas eu quando vi o gameplay Eu fiquei tipo What the fuck Isto é trazer o Battlefield Para um nível Tipo Claro que não é Battlefield Nós estamos habituados Tipo a jogar Em ambiente de guerra Não é? E no modo realista Mas Battlefront Eu gostei de tudo Eu não sei se vai haver aquela música Também quando estamos a jogar no multiplayer Mas era tipo excelente Porque eu gostei imenso Desse fator Eu também estive a pesquisar um bocado E eu acho que a cena funciona assim Porque muitas pessoas perguntaram Mas como é que é? Há uma pessoa que pode jogar como Skywalker E não sei o quê Segundo aquilo que eu pesquisei Ou seja O homem do jogo O man of the match O jogador que for o melhor de cada equipa Vai ter a possibilidade de jogar Como Skywalker Ou Dark Vader Ou seja Um representa o bem O outro representa o mal E acho que no fim Eles têm a oportunidade de jogar Pronto O melhor jogador de cada equipa Tem a oportunidade de jogar Contra O herói De cada De cada Ai Eu não sei se vai ser possível Jogarmos com as naves O mais provável é que sim Porque nós estamos habituados No Battlefield A jogar com vários Vários transportes Com helicóptero Com jato Com tanque Eu acredito no Battlefield Que a gente vai poder jogar Se aparecer lá no gameplay Porque a gente pode jogar E o que eu gostei É A mecânica é Quase idêntica ao Battlefield Nós já estamos habituados Os gráficos estão Topo Do topo 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 Inclusive Anda para aí uma gameplay Que a cena É no deserto Mostra um multiplayer Acho que é multiplayer Não tem de ser No deserto E não A gameplay Que vocês estão a ver agora Que é na neve Os gráficos estão excelentes Pá Sei lá De 0 a 10 É um 10 Não É um 9 Porque o 10 Está reservado já para o outro jogo Que é o jogo a seguir É um 9 vá E pronto pessoal E agora é assim Eu Pronto Vocês viram estes gameplays aqui Aqui em cima E o próximo gameplay pessoal Eu só vos vou dizer Eu quando vi Quando vi esta gameplay Esta apresentação Eu acabei de vê-la agora Ou seja Dia 6 do 7 E só agora é que eu me deparei com este jogo Porque estava tipo A pesquisar vídeos no YouTube E calhou Calhou a ver este jogo Para acaso foi um YouTuber brasileiro E é assim Eu vou vos dizer Para além de ter arrepios na pele Veio-me as lágrimas aos olhos Eu vou vos explicar porque Estão a ver aquele Aquela aguinha que andará aqui E ainda vou vos explicar porque Eu sou um gamer Eu jogo jogos já há bastante tempo Eu comecei na Master System Naschei em 1986 Eu comecei na Master System Passei para o Mega Drive Tive Dreamcast Tive Playstation 1 Tive Playstation 2 Tive Playstation 3 E até agora eu ainda não tive a oportunidade Tive a oportunidade de jogar PS4 PS4 no meu irmão Mas eu nunca tive a oportunidade De jogar jogos No seu expoente máximo Por assim dizer Nem num PC Nunca tive grandes PCs Ainda agora tenho este PC É um PC que não é Não é por aí além Foi só mesmo Arranjei um PC aqui para edição Vai dar para jogar alguns jogos Que eu vou gravar com vocês Para vocês E é assim Eu quando vi esta gameplay Eu pensei Ok Isto Este jogo Quase que me faz lembrar A minha caminhada toda Até hoje A jogar jogos Porque isto é Para mim É assim para mim Se calhar muitos de vocês vão achar Ah mas eu não achei nada de especial Ok Cada um identifica-se com aquilo que Que acha Pronto Que tem mais a ver consigo Eu quando vi esta gameplay Eu identifiquei-me bastante Com o tipo de jogo Com os gráficos Com a história Com a personagem Com o Entre aspas o inimigo Com os monstros E eu sou uma pessoa Que nunca joguei jogos Sem terceira pessoa Nunca joguei muitos jogos Joguei Uncharted Tomb Raider E se calhar nunca fui por aí Mais além Mas quando eu vi isto Eu pensei Ok Os jogos de terceira pessoa Se calhar merecem Um bocado mais de atenção É por isso que eu falei No The Division É por isso que eu falei No The Division E este sem dúvida Pessoal É um 10 Em 10 Eu vou vos deixar com o Trevor Eu não vou falar mais Mas está para aqui a falar Nem vale a pena estar a falar Vou vos deixar aqui com o Trevor Agora eu já volto Que é para me despedir do vídeo Pessoal Eu digo-vos Se vocês gostam mesmo dos jogos Eu sou um apaixonado por jogos Vocês vão curtir para caralho Esta merda É mesmo assim Vão curtir Para caralho Nós sabemos Nós não somos os primeiros aqui Nos nossos histórias Chamam Os que vêm antes Das antigas A gehört O que é O que é Foi tão diferente do nosso Eles construíam Uma cidade incrível A cidadão Com ca Reynolds que chegavam às estrelas. Mas uma escuridão veio, e suas cidades voltaram a morrer. E sem elas, a terra começou a mudar. E suas grandes cidades deslizaram. E em seu lugar veio nova vida. Over time, uma vez em uma, as tribus vinham a essas estrelas. Alguns, pequenos e humildes. Alguns, poderosos como reis. Eles dizem que minha tribuna foi a primeira. A primeira a procurar. A primeira a criação. 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 Isso vai ser mais difícil do que eu pensava. Ok, esses canisters devem ser fechados por agora. Só um pouco mais. Ah, vamos lá! Sim! Vamos lá! Oh, alguém está com medo! Vamos lá! 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 Vamos lá!